Fala meus amigos sejam muito bem-vindos a mais um podcast imobiliária milionária eu tô com eles aqui as feras do baile do mercado imobiliário Tiago Gomes mais conhecido como Dede e aí Dede bom salve salve Dandam estamos aqui mais um episódio estão ficando bom nesse negócio rapaz a gente já tá já né já profissa já sênior de mercado imobiliário de podcast é porque a gente tá ainda não tá caminhando mas tem ele a estrela desse podcast Alexandre do Bugraça e aí fera bom muito prazer aí pessoal novamente estamos no dia tô muito feliz aqui cafézinho desse lugar cara o café desse lugar vamos vamos fazer uma propaganda aqui do Tchê Café o nome o nome já diz tudo a gente não esperava isso né mas realmente é muito bom bom pra você que não conhece tá chegando agora aí caiu de paraquedas recebeu esse link aí de alguém que com certeza é um grande amigo seu para indicar esse podcast aqui a pessoa tem que gostar muito de você tem que querer o bem é isso aí o podcast imobiliária milionária é um podcast destinado aí né aos corretores as imobiliárias donos de imobiliárias que querem de fato se diferenciar da maioria do mercado né a gente sabe que dentro do mercado imobiliário muita gente aí passa dificuldade passa aperto do mês mas não os corretores e as imobiliárias milionárias esses aí meus amigos estão lá no topo e hoje a gente vai falar de um assunto muito bom que é bom tem tudo a ver com o nosso com o nosso podcast que é o que diferencia um corretor é milionário de um corretor que passa perto aí né aquele corretor aí que tá botar bão no bolso assim tira só sai poeira sai mais nada trabalha duro 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 e no fim do mês tá duro isso aí complicado né pois é bom vamos começar falando cara acho que a gente pode assim começar botando mexendo na definição né o que que é um corretor milionário para começar né que que é o corretor milionário é o cara que que tem muito imóvel é o cara que faz muito negócio é o cara que tem muito cliente fala um pouco para gente ali perfeito cara o milionário na verdade é só o corretor ganhando a mega sena ele vira milionário né mas é um corretor milionário de fato é o que entendeu os mecanismos do mercado imobiliário entendeu pô como que de fato onde que mora o dinheiro como que ele faz para capturar esse valor então o corretor milionário cara hoje é o que vem quem consegue mais de um milhão de comissão por ano comissão tá não é em venda dizem que em comissão então para você conseguir fazer isso você tem que estar fazendo em torno de 12 milhões de vgv que chama né pelo menos é colocar em parceria tal tem que ser bem mais que isso cara é um negócio que é impossível tem muito corretor que faz inclusive cara esse volume você consegue fazer na venda de um imóvel né isso só se trabalhar com venda ainda mais cara se você monta estratégia que a gente passa aqui bastante que a parte de conseguir fazer o aluguel conseguir fazer os seus investimentos tudo mais cara você vai muito além de milionário na verdade você conseguir fazer chegar nesse ponto do milionário né que vender entre 12 e 20 milhões por ano cara é pode parecer arrogante que eu tô falando aqui mas nada de outro mundo sabe é possível né para quem está começando agora parece algo que é absurdo absolutamente distante assim mas cara no fim das contas 20 vender 20 móveis por ano cara hoje o imóvel o imóvel é bem normal ser um imóvel pelo menos 500 mil reais 600 mil reais sim sim ainda mais nas principais cidades aí também né exato então pô você tá vendendo ali por 20 40 50 imóveis por ano cara se você monta uma estrutura você de fato pô tem uma imobiliária os corretores também treinadinhos a gente vai falar bastante sobre isso hoje assim mas cara realmente não é nada de outro mundo assim inclusive dá para chegar muito mais longe o que é bem uma coisa bem legal do mercado imobiliário né cara o mercado imobiliário ele não tem teto cara você consegue chegar onde você quiser e tem várias empresas aí que estão vivas para mostrar bacana show de bola bom a gente falou então do corretor milionário né e agora quero saber do corretor duro né que ele passa aperto como que é o cenário desse cara aí só para a gente ver às vezes você vai se identificar com um ou com outro aí né como é que é o corretor que passa perto cara cara o corretor que passa perto ele quer é um cara que trabalha muito duro cara o mais maluco é isso sabe mais triste na verdade é que ele trabalha muito duro cara está sempre fazendo visita está sempre correndo atrás tudo mais mas o que acontece muito é que quando as pessoas entram na profissão elas não buscam entender os segredos da profissão elas não buscam entender o que as pessoas que têm sucesso fazem como se você fosse começar uma hamburgueria mas você não fosse pesquisar o que as hamburguerias que mais estão vendendo estão fazendo para copiar deles entendeu que é o que acontece geralmente é se olha para quem está fazendo bem você pode se inspira várias ideias é e cara mercado imobiliário pessoal entra e fica fazendo freestyle assim sabe tipo na loucura assim e ale só puxar um ponto aqui que acho que é muito importante é o seguinte você com essa experiência que você tem né dentro do mercado imobiliário cara você sente que existe um padrão nesses nesses milionários assim de trabalho de comportamento de às vezes até empresa mesmo funcionários pessoas que trabalham junto com esse cara existe um padrão que dá para a gente falar hoje também aqui cara tem existem padrões assim cara está muito relacionado a duas coisas né você em geral você vai ter no nessa categoria do corretor milionário da imobiliária milionária o corretor milionário é aquele que tem um atendimento incrível excepcional o atendimento que cara faz com que ele consiga ser indicado tal e assim que ele sobe de padrão né então pô se o corretor ele tá entrando no mercado agora tal cara e provavelmente ele não é da alta classe da sociedade né e aí cara ele quer entrar nisso né porque ele quer vender imóveis cada vez mais caros tal que vender imóveis cada vez mais de luxo para eventualmente também poder morar nesse imóveis de luxo que ele tá vendendo vários e cara para você conseguir entrar nisso você precisa cara conseguir dar um atendimento que seja do nível que essas pessoas gostem entendeu então pô eu já já falei aqui antes mas pô tem vários métodos aí que falam bastante sobre como você consegue ser um corretor de alto padrão e como que você consegue pô se portar de maneira que o corretor de alto padrão como que é o jeito que você vai atender então é muito diferenciado do que o padrão muito diferenciado do que você acha que é quando você entra no mercado sabe legal bacana e do lado da imobiliária milionária cara é você conseguir já é um lado mais de empreendedorismo mesmo você conseguir entender as mecânicas de empresa para você conseguir criar não um serviço muito bom mas de fato uma máquina de conseguir vender de alugar o imóveis que funciona sozinha que cresce sozinha sabe legal bacana e ali você falou no começo aí que o corretor às vezes ele entra sem ele forma no crescer tira o crescer só que ele acaba muitas vezes não entendendo direito o mercado ele acaba entrando sem entender direito o mercado em outros mercados por exemplo o médico ele ele faz medicina se forma ele acaba se especializando numa área né faz residência faz quatro anos isso acontece também no mercado imobiliário tem uma especialização no corretor você acha que isso é algo legal cara ele não precisa fazer né então não tem como assim a pós-graduação do corretor tal mas o que o que acontece muito é que o corretor pô ele faz os melhores corretores eles pegam os corretores de sucesso mesmo e fazem os cursos deles eles aprendem com os melhores sabe também que assim a escola deles cara é muito mais a imobiliária que onde eles trabalham por exemplo né então se eles trabalharam numa imobiliária de luxo é isso eles aprendem muito sabe eles vão se espelhando em algum lugar tem que aprender sabe que não tem uma especialização até isso que eu ia perguntar assim pegando esse ponto do dd né assim é essa especialização do tipo de imóvel também acontece então é comercial apartamento 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 de luxo casa de luxo não é comum isso o corretor e se especializando para um tipo específico de imóvel cara não só não só isso é comum mas isso é indicado inclusive cara se o corretor vai ser especializado no imóvel é algo que vai mudar a carreira dele por quê? imagina que você cara você tá sempre começa assim o corretor ele entra e ele meio que vai pegando de tudo entendeu só que aí às vezes cara acontece de ele conhecer uma galera que tem empresa e pô essa galera que tem empresa precisa de um espaço comercial e aí o que acontece ele faz um atendimento muito bom pra essa pessoa do espaço comercial e aí pô essa pessoa conhece uma outra pessoa que precisa conhece uma outra pessoa que precisa tal e quando ele vê ele fica assim pô isso aqui é o que dá dinheiro isso aqui é aqui que mora oportunidade só tem oportunidade de todo canto mas como foi essa que caiu na mão dele essa que pô ele conseguiu entender e aí ele foi se especializando e ele foi montando a carteira ele foi montando relacionamento aí de repente essa é a melhor oportunidade de todas isso é de fato verdade sabe por exemplo existe um bairro que é melhor de trabalhar que outro bairro cara provavelmente não sabe tem uns que são mais caros tem uns que são menos caros tal mas cara você ser muito bom no bairro tem vários efeitos de rede que são muito poderosos por quê? quando você é corretor de imóveis tem uma imobiliária que domina aquele bairro é muito mais fácil você em uma pequena região ser o principal do que ser o principal numa grande região entendeu? então o que você prefere ser Daniel? fala pra mim o melhor corretor do sul do Itaí Bimbi ou um corretor qualquer da Vila Olímpica? é o que eu sempre digo né? você tem que ser um pequeno famoso do seu nicho ali né? então um pequeno famoso entre os seus colegas, seus amigos, as pessoas de profissão cara se você conseguir nichar e ser um pequeno famoso ali na tua região e tudo mais eu acredito que é muito melhor, você vira referência né? é muito melhor, porque assim, é como se você vai numa festa, sabe quando você vai numa festa e aí cara, todo mundo te conhece e aí pô, mesmo quem não te conhece, fica assim, pô esse cara deve ser muito legal todo mundo conhece ele, ele é muito descolado, ele é muito gente boa outra opção é você, pô, você é aquele cara que tá meio no canto ali, que ninguém tá vendo e tu fica assim, pô que cara estranho aquele lá, sabe? passa batido então pô, é muito melhor você estar num ambiente, mesmo que seja pequeno onde você cara, é dominante e aos poucos você vai crescendo, né? você vai pegando mais regiões e mais regiões e mais regiões do que você tentar pegar tudo, abraçar o mundo no começo e falhar miseravelmente entendeu? e ser só mais um sim, com certeza é que assim, quando você vai falar assim, cara, será que eu devo nichar ou será que eu não devo nichar, né? essa é uma pergunta que a galera sempre faz e eu trago a reflexão pra você, Thiago imagina que você é um senhor mais de idade e tal, você tem 70 anos e aí você tá com uma dor nas costas e aí você tem duas opções de médico os dois são perfeitamente capacitados pra te atender só que um é um médico generalista e o outro, ele é um médico geriatra especializado em senhores com dor nas costas, entendeu? qual que você acha que você vai querer ir? com certeza eu não especializo em dor nas costas inclusive, se tiver indicação, já tô aqui já tá com a dor aí, né? já tô com a dor aqui, já tá pronto tá meio novo pra ir nesse médico ainda mas é exatamente isso, cara quanto mais específico você é mais o teu cliente tem a impressão de que você vai fazer um trabalho muito bom pra aquilo específico porque você é especializado nisso, você só pensa nisso, entendeu? mesmo que talvez o generalista seja melhor talvez o generalista tenha estudado em Oxford, sei lá mas pô, o cara que é especialista pro cliente que quer exatamente aquilo ele vai ganhar, entendeu? e a mesma coisa pro corretor se o corretor, cara ele se coloca como um especialista numa certa região ele às vezes pensa assim tipo, ah, mas se eu atender mais regiões eu vou ter mais clientes cara, isso é verdade você pode atender clientes em outras regiões não tem problema só que quando você vai se posicionar pro mercado você tem que se posicionar como alguma coisa de nicho ser especialista aí é sempre algo muito positivo muito poderoso esse exemplo do médico aí deixa bem claro isso bom, acho que a gente já pode entrar já na questão dos erros porque, bom, se existe um padrão que faz o corretor imobiliário de fato ser milionário, ter sucesso o que faz não ser? quais são os erros que o corretor que tá duro tá passando aperto provavelmente tá cometendo talvez você que esteja assistindo a gente aqui que a gente pode começar enumerando perfeito, cara tem um que é muito gritante cara, tem um que é muito gritante que é um negócio que eu peco absurdamente qual que é? qual o erro mais gritante do corretor de imóveis que também é um erro que eu peco absurdamente uma vez que você se você não resolve isso você não consegue ir pra frente organização financeira cara, puta assunto chato mas se você não domina esse assunto isso você não tem que fazer nenhuma loucura sabe? só pode, cara, não ser maluco entendeu? então, cara, você tem que pegar entrou uma comissão o que que acontece? a vida do corretor de imóveis a vida da imobiliária ela acaba sendo imprevisível especialmente quando você não trabalha aluguel a gente pode falar mais sobre isso como você pode remediar e tudo mais mas, cara, quando você não trabalha aluguel você trabalha venda cara, é um mês que vende uma bolada no outro mês, pô vende bem menos aí no outro mês vende mais que vende no outro aí fica dois meses sem vender entendeu? acaba sendo muito imprevisível mesmo quando você tem previsibilidade ou seja, todo mês que tá saindo venda você não sabe se vai sair uma, duas ou três e o que acontece, cara? quando você não sabe o ser humano, ele tende a ser muito otimista ele fala assim cara, esse mês eu vendi dois ou seja, todo mês agora eu vou vender pelo menos dois e cara, não é verdade, entendeu? e ele já passa a contar com isso ele já passa a contar com isso aí, cara, chega naquele momento depois de tomar uma pinguinha já tá relaxado aí ele fala assim tipo, cara, quer saber? aí você fala assim vamos fechar um camarote lá vamos fechar um camarote tô nem aí, loucura só se vive uma vez só se vive uma vez vamos dormir quando for velho entendeu? aí ele vai, cara e pô, ele gasta dinheiro, entendeu? então, cara, tem essa organização financeira que é, cara, você ter primeiro, previsibilidade que é a parte mais importante de todas ou seja, montar processos dentro da sua imobiliária pra você conseguir fazer com que cada vez mais você consiga prever o quanto que você vai estar vendendo inclusive, cara, sobre esse assunto tem um livro que se chama Predictable Revenue que é insano que é, quer dizer receita previsível né, a tradução deve ter em português que, cara, é basicamente é o método que é seguido pelos seus forces é uma empresa de CRM é uma empresa que vale mais de 150 bilhões de dólares assim, que é o sistema de CRM e tal e é como que eles fizeram pra eles conseguirem fazer isso acho que o autor é Aaron alguma coisa e, cara, ele fala exatamente qual é o processo que você tem que seguir pra fazer com que o teu time de vendas consiga ter previsibilidade nas vendas, entendeu? como que você tem que, cara tá sempre de olho no número de leads como que você tem que ver tem que ter o analytics direitinho né, pra você conseguir olhar pros dados e falar o que que tá acontecendo como que você tem que estar sempre treinando o seu time como que o teu time tem que interagir depois da venda também pra conseguir mais indicações então é um livro muito legal que ele mostra isso como que você faz o seu processo de venda ser cada vez mais previsível entendeu? então o primeiro o primeiro problema é esse o primeiro problema é esse assim, é falta de organização né é, então, pô o primeiro é tipo melhorar a previsibilidade da tua empresa então você fazer com que as vendas de fato sejam mais previsíveis mexendo nos processos fazendo tudo isso aí que eu acabei de falar e a segunda parte, cara é guardar caixa né, então, pô mesmo que você não tenha previsibilidade vai ter algum momento onde vai ter algum aperto entendeu? tem algo que é recomendado dele fazer um valor uma porcentagem por exemplo? cara, você tem que pegar o tanto que você tem a tomagem de lucro né, então, pô chegou no fim do mês quanto que você tá lucrando cara e você tem tipo o que o empreendedor tende a fazer né, é assim tipo, pô lucrou mais bom pra mim, sabe vou ganhar mais dinheiro só que o certo a se fazer é você, cara você como empreendedor você como dono da imobiliária ou você como corretor de imóveis você fala assim tipo, cara é esse tanto que eu preciso pra viver você certa assim, cara pra eu viver do jeito que eu tô hoje eu preciso, cara desse tanto pra pagar meu aluguel esse tanto pra pagar meu combustível esse tanto pra pagar minha comida e tudo mais e você, cara define o seu salário entendeu? então, o maior erro do empreendedor em geral é ele querer, cara o negócio foi bem aumentar pegar o valor coletar o valor do negócio instantaneamente só que, pô isso não é legal por quê? porque, cara o negócio foi bem você tem que usar isso pra reinvestir no negócio pro negócio ainda melhor e indo melhor e indo melhor quanto mais você coloca o teu ganho pra frente mais você vai ganhar entendeu? porque você pegou e você foi, cara colocando mais neve na bola de neve deixando o negócio cada vez maior deixando o negócio cada vez maior então o certo, cara é exatamente o que a gente faz lá na empresa sabe? a gente definiu o nosso salário o quanto que a gente precisa pra viver e, cara a gente ganha exatamente isso e, cara não tô falando que tem que passar aperto não, pô não tem que passar fome não tem que passar nada não se a empresa tá indo bem você pode ir aumentando o seu salário só que você tem que definir um número entendeu? o importante é só você não deixar na loucura de, tipo, cara esse mês vendeu bem eu vou ganhar mais aí acaba deixando um negócio muito solto né, cara e tudo que é muito solto assim acaba perdendo essa organização porque se você não define essas coisas quando você tá sóbrio você tá, porra pensando ativamente você não tá estressado e tal você acaba tomando decisões impulsivas se você tiver que tomar essa decisão todo mês além da vantagem que se você decide isso uma vez você não precisa mais ficar tomando essa decisão todo mês entendeu? imagina todo mês você tem que decidir assim, pô quanto será que eu deixo pra empresa quanto será que eu pego pra mim não, cara você vai pegar um X pra você tudo que sobrar fica pra empresa bacana é, eu queria falar tipo, pra mim eu que tô olhando de fora é muito comum o corretor ele comprar um carro do ano ele ter um vestir, vestir bem isso aí você conta como reinvestir na carreira dele você acha que é importante ter um carro bacana vestir bem estar bem apresentável pro cliente como que você enxerga isso aí? perfeito, cara eu acho que assim quanto mais você tá querendo subir de padrão mais você tem que se comportar de acordo com as pessoas do seu padrão se eu diria que assim cara, você se vestir bem é uma coisa essencial cara, assim eu acho que se eu tivesse mil reais eu não gastaria os mil reais em me vestir bem sabe provavelmente assim se você não tem tanto dinheiro provavelmente você tem que trabalhar um pouco mais ali o imóvel talvez mais barato ou talvez o imóvel mais classe média e tal antes de você subir pra você conseguir por de fato ser o que você tá querendo se propor mas cara uma vez que você tem vale muito a pena especialmente você ter boas roupas o carro hoje é cada vez menos mas o carro também é um símbolo de status mas acaba que o carro é um buraco de dinheiro você tem carro é muito louco o tanto que você vai gastar de carro de seguro mais o tanto de depreciação se você estivesse pegando esse dinheiro e reinvestindo na empresa você estaria tendo mais resultado provavelmente eu mesmo não tenho carro não sou muito fã não mas cara realmente o carro é um sinal de status então se você chega com um carro melhor que o do teu cliente o cliente vai falar assim caramba eu acredito muito que cara a sua imagem ela reflete aquilo que você quem você é então assim se você é uma pessoa um pouco mais descontraída cara você vai de alguma forma refletir isso no jeito que você se veste no teu cabelo sei lá pulseira tênis tem a galera que gosta de tênis cordão de ouro cordão de ouro aqui com medalhinha de nossa senhora enfim então assim eu acho que quando a gente tá falando do lado profissional a gente tá aqui hoje numa situação super confortável tão aqui tranquilo calça jeans tal agora se eu me colocar numa situação onde eu vou vender pra por exemplo empresários do mercado financeiro e eu acabar sendo um pequeno famoso nesse nicho cara é assim eu vejo que é ideal você se parecer com aquele meio porque ele vai tá vendo em você ali uma pessoa que é do mesmo ciclo que ele entendeu então poxa você tá vendendo pra uma pessoa vou dar um pequeno exemplo aqui pra muitas pessoas cara uma sei lá uma unha mal cuidada é sinal de desleixo entendeu um sapato todo ferrado assim é sinal de desleixo aí a pessoa automaticamente nosso subconsciente vai pensar assim bom se a unha do cara tá mal cuidado se o sapato dele tá lascado a roupa dele tá lascada pô esse cara o serviço dele é lascado também ser humano pensa desse jeito e eu acho que vale dizer Daniel cara você não precisa ter muito dinheiro pra você fazer o básico bem né então cara se você tá se você tá confuso falando assim tipo pô cara eu diria é melhor você usar uma camiseta preta do que usar uma camisa que pô que não veste bem sabe por exemplo então mais importante do que marca é a roupa tá vestindo bem né então pô você tá é você passar o sentimento que tipo pô essa pessoa se cuida entendeu você não precisa fazer muita loucura cara pô coloca uma calça uma calça preta calça jeans pode não ser jeans também cara depende de uma camiseta preta e cara é o que todo mundo faz aqui em São Paulo né você vai ver em festa em qualquer lugar muito tá rolando muito esse negócio de minimalista hoje assim sabe só pô coloca tudo preto assim cara conversa tranquilo não tem erro né cara não tem erro se você não sabe o que você tá fazendo cara é melhor não errar entendeu exatamente não fazer loucura então pô camiseta preta calça preta já pô você consegue atender bem e pô se for colocar uma camisa cara coloca uma camisa que o mais importante não é a marca ela vestir bem você entendeu é você achar uma marca uma coisa que as pessoas acham que é mais caro do que é é o faiate então você pode até fazer duas, três camisas no alfaiate e você vai revezando elas que aí cara realmente vai vestir bem vai tá certinho o tamanho pra você coloca seus iniciais super chique é muito mais barato que comprar roupa de marca será que isso também tem a ver com o nicho agora me surgiu essa dúvida também porque sei lá às vezes o cara trabalha no baixo e médio padrão então às vezes ele frequenta o pessoal dele vai tá ali no bar da esquina vai tá na em outros lugares em outros ambientes e o pessoal do do alto padrão eles se comportam diferente eles vão tá em ambientes diferentes vão tá na academia mais 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 cara sim e o inverso é muito verdade também o inverso é muito verdade então por exemplo se você se você lida com propriedades rurais por exemplo muito provavelmente as pessoas os fazendeiros né as pessoas que detêm esses imóveis lá essas terras e tudo mais eles vão tá com outro tipo de vestimenta e aí você chegar lá de terno e gravata por exemplo ele não vai ter a conexão com você então acho que é ter bom senso né o alê é cara assim você precisa ser um camaleão nesse sentido você precisa entender o que os seus clientes estão fazendo e fazer parecido entendeu cara isso é a dica mais simples de moda assim que eu já recebi porque cara eu naturalmente sou muito ruim nisso tá então eu não tenho tendência nenhuma meu normal cara quando eu era menino a galera me zoava que eu ficava andando de crocs bermuda regata assim sabe era assim que eu saia pra rua era assim que eu ia pro shopping minha mãe ficava maluca mas cara eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso e justamente a primeira coisa que você faz é que você vai no ambiente que você quer ir e pô você vai no básico tudo preto camiseta preta calça preta tênis preto e tal e aí você observa como que as pessoas estão se vestindo e aí você vai observando e você vê quem que tá bem vestido assim né quem que claramente tá bem vestido e fala assim pô essa pessoa tá bonita essa pessoa não tá e aí você começa a copiar alguns traços de novo é o que a gente fala aqui cara tem que copiar tudo assim tem muita gente que já tá resolvendo esse problema faz tempo e tal e cara não tem nada de errado você olha pra pessoa vê o que ela tá fazendo se ela tá usando uma calça com cor de diferença se ela tá usando uma camiseta uma camisa qualquer coisa e pô faz igual não tem que inventar a roda né não tem que reinventar a roda cara ó então a gente falou então aqui muito bem colocada essa questão da imagem a gente falou também do primeiro ponto né que é você de fato se nichar né você procurar esse nicho aí o que mais que a gente pode falar que é um erro comum do corretor talvez só pra fechar nesse assunto cara um negócio que é bem interessante é essa parte que você falou de se cuidar né então mesmo que não seja a ver com a roupa mas justamente cara com questão da estética então pô tá com a barba bem feita tá com a unha bem cortada tal mas especialmente cara tá em forma é uma coisa que ajuda muito cara apesar de tipo eu não tô particularmente em forma né vou mostrar aqui a pança aqui pra vocês gostosa mas cara tipo quanto mais as pessoas sentem que você tem controle sobre a sua vida que você é uma pessoa que você é a pessoa que eles querem ser mas as pessoas vão querer se aproximar de você entendeu então se você é uma pessoa em forma as pessoas vão falar assim tipo pô esse cara ele tem disciplina esse cara trabalha duro não que se você não tiver cara ferrou não vai dar nada certo mas cara é uma coisa que você pode ajuda na verdade né e ajuda muito mais não só na primeira impressão que as pessoas vão ter na imagem subconsciente que elas vão ter de você mas isso ajuda especialmente em você mesmo esse que é o mais bizarro então se você tá em forma você de repente você começa a se sentir mais saudável você fica mais confiante e quando você fica mais confiante mais bonito mais bonita cara você transborda isso cara é muito louco assim e você começa a ver vários sintomas disso na sua vida que você começa a ficar mais confiante você começa a tomar as decisões melhores e tal porque é muito é muito poderoso esse negócio cara de você acordar se olhar no espelho e falar assim caramba animal sabe tipo pô tô bem e é muito o contrário também é verdade né cara que você chegar no espelho e falar assim tipo pô tô mal tô desleixado sabe tô mal se você consegue fazer isso fora de forma você se olhar no espelho e falar assim tipo sou delícia do jeito que eu sou é eu queria conseguir não consigo ainda cara você vai ter o mesmo efeito entendeu então tipo ou você é muito forte psicologicamente pra olhar e falar assim cara tô bem do jeito que eu tô e vamos nessa exato ou então realmente é bom você atentar pra isso também né você atentar pra forma entendeu que é o negócio que o que o Jânio fala né o Jânio fala já viu o cara do do tiktok tá assim tá todo todo Nicolá Queijizinho pode ser feio mas se tiver arrumadinho tá lindo você ia comentar alguma coisa não do um cara não sei quem falou acho que foi o caro carneiro que ele disse que sim que confiança fede então quando você vai vender e você tá sentindo confiante você transborda isso a pessoa percebe e ela vai te enxergar com mais autoridade que é um dos gatilhos que são que você comentou em outro episódio Alê exato pra você pra pessoa comprar de você tem que ter autoridade tem que confiar em você exatamente bom vamos passar pro próximo erro então cara o que é que é um próximo erro assim claro do corretor que tá passando aperto aí provavelmente ele tá cometendo cara um outro erro que é bem comum cara especialmente de quem tá entrando na profissão podemos falar do corretor e da imobiliária sempre né do corretor cara é que ele entra e é justamente o que a gente fala todo episódio cara ele quer reinventar a roda entendeu então pô ele não corre atrás de ver o que as melhores corretoras estão fazendo o que as imobiliárias estão fazendo como que ele consegue melhorar o processo e ele tá sempre ali cara todo dia só vendendo o tempo dele assim então ele acredita que só trabalho duro mas pô ele tem que ele não ele tá tentando melhorar o trabalho dele e tal mas ele não tá procurando o jeito mais rápido dele melhorar o melhor dele o trabalho dele ele não tá procurando os cortes de caminhos sabe e qual que é o corte de caminho é ver o que os outros estão fazendo pô se inspirar entendeu o que tá dando certo pros outros na verdade é justamente estudar cara então é você estudar entender o que os outros estão fazendo cara estudar isso e ir aplicando entendeu ele não se importa o bastante em melhorar o processo ou seja ele não se importa em melhorar a máquina sabe ele só quer fazer a máquina produzir mais mais e mais então tipo ele trabalha duro 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 mas acaba não melhorando o jeito que ele tá trabalhando entendeu e aonde que esse cara pode encontrar essas pessoas pra se espelhar qual que é o melhor lugar pra ele é dentro da própria imobiliária como que uma imobiliária também um dono de imobiliária pode se inspirar em quem tá dando certo como é que você acha que tem que ser esse estudo do cara podcast imobiliária é um dos lugares né não tô brincando tô não mas o cara pro corretor cara assim tem meio que dois caminhos né cara ou você meio que tenta analisar tudo sozinho tal ou você pega um outro corretor autônomo que vai ser teu mentor que vai te ajudar tal faz um amigo ou você entra na imobiliária e o pessoal lá vai te treinar e tudo mais tem que escolher uma imobiliária boa pra te ensinar as coisas certas tal ou você compra curso cara então tem muita gente vendendo curso tal que vai te ensinar o processo pra você fazer então hoje é bem mais acessível sabe no caso da imobiliária é mais difícil né cara porque tem pouco conteúdo aí falando sobre gestão e tudo mais e cara quando você quer fazer imobiliária você tem que cara realmente não é mais tanto a questão cara de você fazer um bom atendimento tal é uma questão de fazer uma empresa entendeu é uma questão de você pô você é um bom empreendedor então você tem que aprender cara de fato com literatura como essas que eu tô mencionando entendeu por exemplo esse negócio do predictable revenue é bem legal cara pô tem muito livro tem muito livro de negócio mesmo assim que pô as principais empresas do mundo hoje fazem inclusive cara tem um livro que é muito legal que é do mercado imobiliário que foi escrito pelo fundador da Keller Williams que é o melhor eu acho que é talvez o maior imobiliário dos Estados Unidos acho que eles tem mais de 70 mil corretores assim um negócio bizarro eles são muito muito bons é que chama The Millionaire Real Estate Broker o corretor de imóveis milionário você acha que eu roubei esse nome da hora eles acharam eles acharam esse padrão e escreveram no livro esse cara meio que a história dele é isso ele entrou no mercado imobiliário como um corretor de imóveis mesmo quebrou a cabeça pra caramba aprendeu conseguiu ter sucesso foi construir uma imobiliária e ele escreveu esse livro que é um negócio que é muito legal e muitos dos fundamentos que a gente fala aqui até são desse livro bacana show de bola bom temos aí mais uma então o que mais cara tem mais erro aí com certeza que essa galera tá cometendo com certeza com certeza cara eu diria que assim uma coisa que é que é bem normal da imobiliária cara é é cara ela tá sempre só crescendo a imobiliária então pô tá fazendo venda vai aumentando o número de corretores vai aumentando o investimento mas não tá sempre de olho em processo então se você só tá olhando pra crescimento e você não tá olhando pra processo você vai fazer uma máquina gigante ineficiente então sempre que você é um dono de imobiliária você tem que estar com um olho sempre buscando alguma ineficiência que seu time tá fazendo por quê? quanto mais você conseguir deixar o seu time ser produtivo mais dinheiro você vai ganhar pra cada pessoa que você contrata então pô no fim das contas cara quando você tá fazendo uma empresa você tem que olhar tudo como recursos né você tem vários tipos de recursos tem recursos que é o seu tempo você tem recursos que é o seu dinheiro você tem recursos que é o tempo das pessoas que estão com você então como que você consegue alocar esses recursos de maneira que você consiga receber o máximo de retorno então pô como que você aloca o seu tempo como que você aloca o teu caixa como que você aloca as pessoas que estão trabalhando pra você e cara quanto mais você conseguir fazer as suas pessoas serem mais eficientes mais o dinheiro que você investir em marketing por exemplo vai trazer mais resultado então um exemplo disso cara é fazer treinamento de equipe de vendas né então pô você treinar os seus corretores pra cada real que você coloca em marketing os seus corretores vão converter mais clientes ou pô você melhorar a tua cultura de como que você vai fazer por exemplo fazer mais parcerias você construir esses ativos que melhoram a tua conversão pra cada real que você coloca você vai tirar mais dinheiro entendeu então pô no fim das contas cara a empresa é você construindo uma máquina onde você coloca dinheiro de um lado e tira mais dinheiro do outro então pô aí você meio que tem dois caminhos sabe você pode tipo pô colocar mais dinheiro ou seja só fazer uma máquina maior que consegue computar mais dinheiro ou você pode fazer uma máquina mais eficiente você tem que fazer os dois você acha que a imobiliária erra muito nessa questão da capacitação das pessoas que estão trabalhando nela eu acho que a parte da capacitação não é algo que as pessoas sabem que tem que fazer mas é difícil de você encontrar bons recursos assim né então encontrar boas pessoas bons cursos bons treinamentos mas o que eles erram mais cara é justamente na parte da produtividade das pessoas então eles fazem os corretores fazem o time o time administrativo o jurídico gastar muito tempo em coisa que não precisaria ser gasta entendeu acho que o maior buraco de tempo que ele tem ali o maior buraco de recurso hoje são as pessoas fazendo trabalho de máquina entendeu coisas que poderiam estar sendo automatizadas por máquinas e são pessoas fazendo que é porquê aí você plantou uma semente boa cara um exemplo bom clássico que a gente já deu em outros episódios é justamente a parte da captação vamos dar esse exemplo aqui você vai ter uma pessoa que é o captador que já tem uma estratégia bem legal que é você ir lá nos portais encontrar os proprietários que estão anunciando diretamente só que o que acontece a cada 10 ligações que você fizer 9 vão ser corretores entendeu lá no Particulares da OLX é assim por exemplo mas cara tem ferramentas como por exemplo a luz de captação que você consegue cara usar inteligência artificial e ela filtra só os proprietários pra você 80% de acerto hoje e aí você só clica no botão de Whatsapp e já está no Whatsapp com as pessoas então ao invés de passar o dia inteiro fazendo isso cara 10 minutos por dia você fazendo isso já resolve entendeu então tipo é uma diferença discrepante uma diferença de 10 vezes imagina que você tem um funcionário que só faz isso e você paga um salário mínimo pra ele e aí pô você estaria gastando 18 mil reais por ano nesse funcionário enquanto que pô isso daí o seu corretor ou você qualquer pessoa pode fazer e você vai gastar 150 reais por mês vai gastar 1800 reais por ano então é 10 vezes mais barato entendeu produz 10 vezes mais por 10 vezes menos o preço exato e se você quer manter essa pessoa você pode colocar essa pessoa pra fazer uma outra coisa que precisa ser um humano entendeu por exemplo atender na pré-venda ali chegou um lead e essa pessoa faz a qualificação do lead e tal pra o corretor ficar mais produtivo entendeu então é esse tipo de melhoria que você consegue fazer na tua máquina que vai fazer a tua imobiliária ficar muito mais eficiente ou o teu trabalho como corretor também ficar mais eficiente então pro corretor o recurso mais valioso dele é o tempo você acha que pegar essa pessoa que tava fazendo só captação por exemplo colocar na pré-venda é uma forma de reter também esse cliente esse colaborador pois é porque cara imagina que você se você fosse o seu funcionário você percebe que seu trabalho é um trabalho mecânico chato que é só clicar um monte de botão repetitivamente você ficaria desmotivado pra fazer esse trabalho e também é uma coisa meio ruim pra ele porque ele não tá aprendendo nenhuma habilidade importante que vai ajudar a crescer na carreira então se você coloca pra fazer um trabalho mais inteligente onde precisa de treinamento onde pode se desenvolver é um negócio que vai ser muito mais legal e muito mais positivo na carreira dos seus colaboradores bacana show de bola e tem mais algum ponto em relação a essa parte de trabalhos que poderiam ser melhor estruturados dentro do imobiliário cara eu acho que assim se você quer aprender mais sobre essa parte de como você consegue deixar o negócio mais eficiente e tudo mais a gente fez um outro episódio que é o do corretor Ironman que você pode assistir que a gente falou pra caramba desse assunto legal eu queria falar também que na vida do corretor o tempo é o maior ativo dele especialmente porque às vezes não tá tão capitalizado ele não tem tanto dinheiro tempo é a coisa mais valiosa então se o corretor passa tempo fazendo coisa que não importa pô ferrou sabe então pô é justamente a outra a outra resposta que eu dei né cara você entender onde você pode alocar recursos que você vai ter mais retorno é difícil essa pergunta né a pergunta que o empreendedor deve estar pensando todo dia assim cara eu tenho meus recursos aqui dinheiro tempo pessoas onde que se eu alocar vai me dar mais dinheiro qual que é a fruta mais fácil de eu colher aqui é uma pergunta que é bem difícil de responder e o jeito mais fácil de você responder ela é você olhando para os outros o que os outros estão fazendo o que os outros fazem que dá resultado e você entendendo profundamente né então justamente esse podcast a nossa ideia é que a gente está constantemente fazendo essa análise porque a gente está muito próximo dos melhores do mercado a gente está conseguindo ver exatamente o que está dando resultado e a gente tem cara tem um conhecimento muito bom de negócio um conhecimento muito bom de tecnologia justamente para chegar para o corretor para a imobiliária e falar para eles cara aqui tem dinheiro aqui tem jogo entendeu bacana tem mais algum erro cara que você vê na cabeça assim que a gente pode pode citar cara eu acho que uma uma coisa que é bem interessante cara é a falta de conhecimento em estratégia né então pô talvez tenha um pouco a ver com as outras respostas mas eu acho que precisa de um foco especial que é assim quando o corretor ele vê outras imobiliárias outras pessoas fazendo alguma coisa ele meio que pô às vezes ele copia mas ele não entende a estratégia por trás ele não entende o que está acontecendo por trás né por exemplo então imagina que você é uma imobiliária e você vê cara que o Ricardo Martins lá ah Mito está conseguindo pô fazer muito negócio só com a fazendo umas dancinhas no tiktok aparecendo no tiktok mostrando imóvel assim aí você vai e faz uma e aí não dá certo e aí você fica o que? fica puto é desmotivado fica desmotivado acho que o problema é você não funciona eu não sou bom o bastante a plataforma não está me entregando exato aí você começa a criar um monte de desculpa no caso né e cara no fim das contas a realidade é que pô o Ricardo Martins cara quando ele estava começando ele pô bateu a cabeça pra caramba cara eu lembro que ele fazia uns videozinhos no youtube lá cara ruim pra caramba ninguém assistiu o negócio ficou batendo a cabeça batendo cabeça batendo cabeça até que o momento chegou porque ele entendeu como é que funciona né hoje ele trabalha com o pessoal da Rocket Lançamentos e pô esse pessoal cara entende bastante do que há por trás eles fizeram essa parceria e aí quando colocou a estratégia o negócio começou a estourar entendeu então pô algo que é muito importante se você quer ter resultado você tem que entender a estratégia por trás e como que você faz pra entender a estratégia por trás cara vê se alguém tá vendendo esse curso aí cara tem que comprar entendeu alguém pode te ensinar não precisa fazer o Sherlock Holmes na estratégia e tal tudo mais inclusive a gente tá aqui pra falar disso com certeza com certeza especialmente esse negócio de social media cara se você quer bombar no instagram cara não é um post que você vai fazer que vai viralizar e aí do nada cara se você faz um post viraliza e você não vai continuar postando conteúdo bom as pessoas só esquecem você e você morre entendeu então pô o maior segredo pra você dominar essa parte de social inclusive dá até pra fazer um episódio só falando disso é você tá postando toda semana você tá postando todo dia conteúdo legal conteúdo interessante e cara pro incrível que pareça postar conteúdo interessante não é tão difícil quanto você imagina eu vou te dar mais um spoiler aqui que é o que a gente fala toda vez sabe como é que você faz você olha pra quem tá fazendo você copia o que eles tão fazendo entendeu exatamente colocando ali o seu DNA né coloca o seu DNA exato a gente por exemplo cara nosso instagram ele é muito inspirado no do Paulo Cuenca que a gente gosta muito que você não conhece acho que você deve seguir deveria seguir que é um cara que ele é muito bom nesse negócio de instagram sabe cara ele fica o dia inteiro pensando em coisa nova assim o que eu posso postar que pode ser legal e tudo mais aí cara a gente pega vários dos posts dele que deram certo já a gente vê qual que deu certo e a gente coloca a nossa pitada adapta pro mercado imobiliário e pronto já temos um post pra fazer ou então nossos anúncios a gente vai fazer anúncio é cara referência de tudo quanto é coisa as vezes referências lá de fora assim meme que surge a gente fala pô vamos e durante a gravação de anúncio nosso a gente ainda tem novas ideias já vai gerando um monte de ideias a gente aqui entendeu então pô a gente pega a gente tem um documento lá cara que tem os melhores fazedores de anúncio que a gente encontra a gente encontra um anúncio bom a gente ficou o dia inteiro no instagram a gente tem um grupo lá no instagram que a gente viu um anúncio bom a gente manda e já manda com um textinho falando como será que dá pra gente adaptar entendeu vai coloca tudo num documento então pô a gente não tá reinventando nada mas cara a gente fica vendo esse monte de anúncio aí depois quando a gente vai gravar a gente vai tendo um monte de ideia também sabe aí vai vindo vai acontecendo agora pô se você tentar reinventar todos os anúncios do zero da tua cabeça da sua criatividade não vai dar certo a sua produtividade vai lá pra baixo você conseguiria gravar 10, 15 você vai gravar 5 ali porque você ainda tá pensando nisso e não vai ser tão eficiente não vai você não vai ter resultado você vai desistir você vai ficar puto entendeu cara só dá certo se as coisas forem fáceis você tem que sempre achar o caminho fácil pra fazer as coisas tem que ser um negócio prazeroso de ser feito exato tem que ser um negócio prazeroso tem que conseguir entender qual é o jeito mais fácil esse negócio do podcast que a gente tá fazendo aqui por exemplo é porque cara eu queria encontrar um jeito pra eu produzir conteúdo pra eu poder eu entendo muito de mercado imobiliário entendo muito de empreendedorismo de marketing de vendas e eu quero passar isso pros nossos clientes e cara a gente começou fazendo um modelo onde eu escrevia os textinhos eu escrevia uns vídeos contando isso dava um trabalho bizarro tinha que fazer todo um script eu gosto de fazer as coisas bem feitas então eu ficava horas passava dias pra escrever um texto que entrega o conteúdo que a gente tá entregando aqui no podcast que eu queria fazer um negócio redondinho e cara era um trabalho bizarro assim e o que acontecia a gente não conseguia fazer com consistência porque cara além de fazer isso eu tinha que tocar a empresa inteira tinha que levantar investimento tinha que tocar o time de eventos tocar o time de marketing interagir com o time de produto de engenharia então cara é um negócio que não dava tempo entendeu pra eu fazer tudo isso e acabava deixando o povo na mão aí cara a gente começou a ver como que as melhores pessoas fazem isso porque não é possível que o dono de uma empresa gigante fica lá escrevendo texto e cara a gente foi ver a gente se inspirou essa ideia do podcast lá no Ericko Rocha do Fórmula de Lançamento que pô eles fazem um podcast onde pô eles ficam perguntando pro Ericko e tal tudo mais e aí pô o time de marketing se inspira no conteúdo desse podcast é daí que ele tira a base pra conseguir fazer mais conteúdo entendeu então esse é só um exemplo de como que você consegue pegar uma coisa que você tá fazendo e provavelmente existe um jeito mais fácil de ser feito e você sabe que o Ericko não criou isso né que ele trouxe isso aí do Gary V que é um empreendedor gigante hoje em dia lá nos Estados Unidos e ele fez exatamente isso ele pensou assim qual que é a melhor forma de eu entregar conteúdo de valor pra minha audiência sem tomar um tempo meu ele que fica filmando a vida inteira dele é isso que eu ia falar ele falou assim eu não vou pegar um vídeo e vou sair falando eu vou documentar a minha vida porque a minha vida de empreendedor essa documentação dela o meu dia a dia as coisas que eu faço as pessoas que eu converso vai ser um bom conteúdo também então ele botou lá um filmmaker lá obviamente uma equipe atrás dele e esses caras acompanham ele no dia inteiro claro que você não precisa fazer isso pelo amor de Deus mas pega a essência do que a gente tá falando aqui pô ele tá documentando a vida dele né será que você consegue documentar os seus imóveis porque a visão que você tem quando você entra lá é a visão que o cliente por exemplo quer ter então se você puder antecipar isso pra ele num vídeo por exemplo no anúncio ou uma foto melhor cara já soluciona a vida por exemplo exato cara mas é justamente esse ponto assim as coisas que você tá fazendo provavelmente tem um jeito melhor de fazer e alguém já descobriu não vai ser você provavelmente que vai inventar o melhor jeito de fazer tudo talvez uma coisa ou outra você vai ter uma ideia legal você vai criar uma trend que as pessoas vão seguir um monte de gente vai fazer igual mas cara a grande maioria das coisas você só vai aprender com os outros com certeza se inspirando né acho que é isso mais algum ponto Alê desse corretor aí que passa perto algo legal que a gente possa falar ou a gente já matou tudo é cara de repente a gente pode falar algumas coisas boas né que o já dá pra ir já pro ponto bom vamos pras coisas boas talvez vamos entrar nesse padrão aí que faz os corretores milionários né o que que esses caras estão fazendo essas imobiliárias milionárias aí que estão na frente do mercado o que que esses caras fazem cara acho que a pergunta todo mundo se faz né boa cara eu acho que a primeira coisa que vale a pena dizer é que as imobiliárias milionárias elas entendem as prioridades né então elas entendem o que que são as coisas que elas devem focar em qual ordem porque a verdade que é o seguinte se você é pô enche uma máquina uma máquina de vendas ali de dinheiro mas é uma máquina ruim você acaba pô não valendo tanto a pena né então imagina é aquilo que a gente falou nos outros episódios se você tem um processo de vendas ruim então se o atendimento do teu time não é não faz os clientes adorarem o que que vai acontecer você vai encher de marketing vai trazer um monte de gente e aí pô os clientes vão interagir com seus corretores só que seus corretores não estão treinados e aí os clientes vão ficar com uma imagem ruim e eles vão começar a falar mal de você e ao invés de você criar uma marca poderosa que cada vez vai criando uma bola de neve do sucesso cara você vai começar a ficar mal falado e teu negócio ficar cada vez pior e aí você vai ter várias implicâncias que vai ser cara os teus corretores não vão mais querer trabalhar pra você porque pô a tua imobiliária é mal falada você não vai conseguir trazer gente nova os clientes não vão mais querer fazer negócios os proprietários vão ouvir falar que você é ruim você não vai conseguir mais captar e tudo vai ficando mais difícil enquanto que o contrário que é pô se você faz um atendimento maravilhoso e todo mundo ama você tudo vai ficando mais fácil vai ter mais gente querendo trabalhar com você mais imóvel vai chegando pra você mais indicação tudo vai ficando mais fácil então pô a coisa mais fundamental de todas é conseguir acertar essa parte do atendimento então pô a imobiliária milionária ela entende que essa é a coisa principal e que é a primeira coisa que deve ser resolvida relacionamento é cara uma outra coisa que é uma virtude muito poderosa cara de quem tem muito sucesso é um negócio que chama growth mindset que é tipo mentalidade de crescimento que você tipo ser muito humilde e sempre reconhecer cara tudo que tá tudo que existe hoje pode ser melhorado e cara eu consigo melhorar isso de algum jeito e aí volta no que a gente falou como você faz pra melhorar tem que se inspirar nos melhores então cara essa mentalidade tem algumas coisas que são interessantes sobre ela então o primeiro fundamento dela é você reduzir o teu ego ao máximo então você pegar o teu ego e dizer assim tipo cara eu não sou um gênio sabe eu não sou o cara melhor de todos eu tenho a aprender com todos então tipo eu posso aprender com qualquer empresa que tá fazendo alguma coisa que talvez seja melhor que eu onde que eu consigo aprender cada vez mais pra melhorar meu processo isso é sensacional né cara sensacional você se colocar na posição de aprendiz né exato muito bom inclusive um dos valores aqui na nossa empresa que a gente chama de eterno aprendiz né que é justamente você cara sempre tem alguma coisa pra melhorar sempre tem alguma coisa pra aprender não é que você cara tá insatisfeito fala assim ah eu sou um merda não você tem que ter confiança em si mesmo sabe do teu potencial mas cara tem coisa que você pode melhorar entendeu dizem que o piloto de fórmula 1 quando ele perde ali o frio na barriga de pilotar ali é porque tem alguma coisa errada né então essa questão do diminuir o ego né de você botar e falar assim cara eu não sou né um monstro eu não sou o melhor de todos eu posso vir a ser mas eu preciso aprender eu acho que te coloca nessa situação né onde você pô imagina que coisa ruim né se você não puder aprender com outras pessoas né ninguém sabe de tudo nessa vida ninguém ninguém sabe cara então pô quanto mais você consegue aprender dos outros melhor segunda coisa cara de mentalidade que eu acho bem legal que é dessa parte é a questão do feedback cara que pô basicamente a gente fala bastante que o feedback é o maior presente que alguém pode te dar sabe feedback honesto feedback verdadeiro por quê você tem algum problema com você hoje tem algum problema com a tua operação de repente tem algum problema que tá acontecendo você não consegue ver porque cara se você soubesse que é um problema provavelmente você já teria resolvido entendeu então pô se alguém vem te dar um feedback é o maior presente que alguém pode te dar sabe então por exemplo tinha um cara que era muito parceiro dele não na verdade eu não era parceiro dele eu detestava esse cara ele fez o acombinator junto com a gente é uma pequena diferença não ele era muito desagradável cara toda vez que eu chegava pra conversar com ele ele falava assim não porque eu sou foda não porque eu sou mito e blá 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 e blá 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 aí ele vinha falar de alguma coisa eu dava minha opinião ele cagava pra minha opinião eu falava assim tipo pô cara cara chato tá ligado ele fica com preguiça de conversar com a pessoa porque o tempo você vai ter qualquer interação com ele o cara fica só se gabando ele fica só se amando o tempo todo é muito chato isso muito chato e aí cara esse cara ele tinha um negócio muito bom só que ele não tava conseguindo levantar investimento sabe e pô um negócio bem melhor que o meu inclusive na época ele não tava conseguindo levantar investimento enquanto pô a gente conseguiu levantar mega bem aí ele veio todo humilde um dia falou assim falei cara o que você acha que eu posso melhorar aí eu falei pra ele acho que tem que ser menos desinteressante tá ligado você é chato você é travado seu papo é chato você é desinteressante já viram esse áudio do bui e aí cara eu falei isso pra ele aí eu comecei a falar pra ele como que ele poderia ser mais legal e tal cara dito e feito ele mudou da água pro vinho agora eu adoro o cara e isso influenciou essa semana inclusive ele falou assim cara brigadão por aquele toque e tal depois disso minha vida melhorou muito a empresa começou super bem comecei a pô meus funcionários gostam mais os investidores gostam mais todo mundo gosta mais pô que legal é justamente cara você receber quanto que valeu isso aí né esse feedback foi um feedback assim foi duro de eu dar mas pô foi um feedback eu falei aqui pra ser engraçado mas pô de maneira mega construtiva né tipo cara eu acho que pô você acaba só se gabando o tempo todo você cara nunca você foi mega sincero e transparente com ele é eu fui super sincero e transparente com ele cara e a mudança que ele fez realmente mudou a vida dele assim então pô ter um feedback cara você pedir feedback pras pessoas ao seu redor é uma coisa muito poderosa isso não só um trabalho mas também isso na vida pessoal se você pega cara se você é casado e você pede feedback com a tua parceira com o teu parceiro cara isso é muito poderoso porque muitas vezes tá sentindo alguma coisa que tá magoando cara isso só vem à tona quando tá todo mundo bravo e aí cara na hora da raiva ninguém fala nada direito entendeu agora quando você chega com tranquilidade pede um feedback e fala assim amor como que eu posso melhorar me fala alguma coisa tem alguma coisa que eu tô fazendo que tá te chateando pode falar de verdade eu quero melhorar eu quero que esse negócio dê certo eu e minha ex não é exemplo de que deu certo mas o relacionamento era bem bom a gente tinha sessão de feedback bissemanal a gente conversava a gente falava tudo que a gente fez bem tudo que a gente fez mal igual faça empresa fazer relacionamento one on one exato a gente tinha uma conversa que era pra discutir como que a gente pode melhorar nosso relacionamento bacana é legal também a pessoa é muito difícil as pessoas quererem feedback a maioria das pessoas fogem disso o mais comum é ter aversão não quero não quero falar mal de mim eu acho que na verdade é porque a gente tem um não sei um medo interno de ser criticado isso talvez venha desde muito tempo só que se você olhar com outros olhos com os olhos de pô essa pessoa quer me ajudar cara é o que eu falei qual o valor desse amigo seu aí que hoje é seu amigo qual que foi o preço disso quanto vale uma pessoa chegar e ser sincera com você e apontar um problema que tá acontecendo pois é no caso dele tá ganhando muito dinheiro pois é então assim é bom a gente refletir então maravilha Ale show de bola tem mais algum ponto nessa parte do mindset que você falou cara é papo de coach isso aí né é mas pô pelo amor de Deus vendedor vendedor que não não quer crescer esse ponto aí rapaz tá cara eu vou falar também do outro valor da LUD que eu acho que é um valor que eu acho que a maioria das empresas deveria ter tal que cara é a questão do sem frescura né a gente chama de seja coringa que é tipo coringa do baralho que você cara você deveria estar entrando em qualquer jogo você não tem que ter ego eu sou CEO eu não posso fazer tal coisa entendeu eu sou eu tenho tipo eu falo assim é de novo aquela questão do ego né então você cara deixar o ego de lado e focar nas coisas que realmente importam então sabe como as coisas que mais importam na empresa cara e que muita muita gente muito dono de imobiliária tá muito dono de empresa acaba não fazendo porque se acha muito além disso é você tá em constante contato com os seus clientes né então pô se você começa a ficar muito distante dos seus clientes você começa a perder o tato do que eles estão sentindo você começa só a ter as ideias que você tinha cara isso acontece muito quando você tá começa a ter um problema na tua empresa você fica assim pô o que será que tá acontecendo o que será que tá acontecendo o que será que tá acontecendo ai como que eu posso melhorar ai não sei cara tem um jeito muito fácil você fala com os seus clientes e descobre o problema entendeu cara não sei se você conseguiu captar isso aí mas essa dica parece é porque você fala com muita naturalidade assim mas eu nosso papel aqui meu e do Thiago é a gente pontuar isso cara isso é muito importante é muito importante se você não tá conversando com seus clientes fazendo uma pós-venda legal entendeu ou então pô esse negócio não deu certo cara não deu certo por que você não consegue melhorar cara e o seu termômetro são os clientes no fim das contas cara o que é o mercado imobiliário o mercado imobiliário é pra você ter sucesso no mercado imobiliário é só você criar uma máquina onde de um lado entra a lead e do outro lado sai uma pessoa que te ama cara se você fizer isso você tá bem entendeu você vai vender muito imóvel vai ganhar muito dinheiro só cara você precisa disso você precisa fazer as pessoas te amarem entendeu você tem que fazer as pessoas amarem o teu serviço você precisa conseguir construir uma marca serviço isso não é verdade só no mercado imobiliário isso é pra toda empresa cara tipo se a gente faz produto aqui pras imobiliárias só que as imobiliárias não gostam da gente a gente tá falhando e não é fácil você fazer uma coisa que os seus clientes amam e o jeito mais fácil de você descobrir o que o teu cliente tá pensando é falando com ele ao invés de ficar adivinhando fazer um focus group não cara pega o telefone entra no telefone com o teu cliente cara faz uma conversa honesta fala assim cara o que aconteceu a gente tá procurando às vezes você tá viajando também você acha que a solução é uma coisa completamente fora do negócio e às vezes é algo simples ali exato cara então pô não que você tenha que se deixar guiar os seus clientes mandar em você isso é uma coisa bem comum que acontece você recebe feedback de um ou outro cliente e aí cara você começa a mudar a trajetória inteira por causa de um cliente insatisfeito um bom empreendedor ele tem um termômetro bom também ele tem um termômetro tem que falar com vários clientes e entender o que tá acontecendo de fato muitas vezes vai ser um cliente que ele vai falar alguma coisa e essa coisa tem que fazer sentido na sua cabeça isso faz sentido isso aí realmente a gente tá pecando você não tem que deixar o cliente mandar em você mas é a partir do cliente que vão vir as ideias de como você vai melhorar excelente cara muito bom né e assim Ale mais algum ponto que você enxerga nessa questão das boas imobiliárias dos bons corretores acho que a gente falou excelentes pontos aí cara acho que um outro que vale bastante pontuar cara o corretor ele tem uma o corretor tem uma mania bicho de achar que o tempo dele não vale nada brother eu nunca vi isso isso é a coisa que mais me incomoda cara o corretor o bom corretor o corretor que tem sucesso ele entende que o tempo dele é valioso que ele não pode ficar gastando o tempo dele com qualquer besteira então porra cara quando eu vejo o corretor que já tá tendo algum sucesso indo no imóvel onde o proprietário não tá lá tá o imóvel vazio tá aí lá tirando foto ele assim cara o corretor ele não é a melhor pessoa pra tirar foto ele pode de repente ele ama tirar foto cara ele vai fazer isso vira um negócio de fotografia fica muito bom cara mas o corretor o maior valor que ele gera é criando relacionamento se ele tá gastando o tempo dele ao invés de tá criando relacionamento ou pensando como que ele vai trazer mais lead pra ele conseguir criar mais relacionamento e ele tá lá fazendo um trabalho operacional que é tirar foto ou de repente fazer uma vistoria ou de repente passar horas fazendo análise ele mesmo sem usar o detetive Aluti que faz tudo automaticamente ou então cara indo no cartório ele gastando o tempo dele cara isso aí é um desperdício de tempo entendeu o bom corretor ele entende que o tempo dele é valioso e ele também entende que o melhor tempo dele tá sendo bem gasto criando novos relacionamentos profundos com os clientes e o bom dono de imobiliária ele também cara ele entende que o tempo dele é valioso e ele gasta com as coisas que importam então tipo eu dei um exemplo agora que foi dele ter que falar com o cliente e tal pra ele conseguir estar próximo que é uma coisa muito importante então o que não é importante cara às vezes o dono da imobiliária ele acha que assim ai tal coisa só eu posso fazer ai tal coisa só eu posso fazer ai tal coisa só isso é clássico do empresário tem muito dono de imobiliária que ele mesmo faz análise de locatário por exemplo só porque ele não confia que alguém vai fazer cara se você não confia você vai pra sempre ter que fazer esse negócio entendeu o bom empresário o bom dono de imobiliária ele tem que estar sempre terceirizando o trabalho dele ele viu que tem alguma coisa a melhor empresa de todas é que funciona sem você exatamente que funciona e cresce sem você então meu sonho cara é que a Lude funcione sem mim então pô a gente trouxe o Daniel o Daniel é o nosso head de marketing cara minha vida é mil vezes melhor agora porque ele faz boa parte do trabalho que eu tinha que fazer e eu posso gastar o tempo fazendo outras coisas então tentando entender que é melhor pra empresa tocando outras partes da empresa que estão ineficientes enquanto ele tá preocupado em fazer a parte dele funcionar bem então cara quando você consegue terceirizar o seu trabalho pra você ter mais tempo cara não existem coisas que só o dono da empresa pode fazer entendeu toda empresa toda pessoa é substituível e você tem que querer ser substituível que isso vai fazer a sua empresa ser melhor muito bom cara muito bom hein puta insight hein Dede essa foi boa pra caramba essa foi ótimo cara dá pra botar a música do Velozes Furiosos e corte no Mente Milionária não só pro dono da imobiliária também pro corretor né que puxar as responsabilidades do dono da imobiliária pra você é uma forma de você gerar valor e crescer e continuar perfeito excelente ponto cara o negócio que eu acho que vale falar assim né que porra você tem essa ideia de todo mundo pode você pode terceirizar todo o seu trabalho e tal você tem que trazer gente pra fazer o que você tá fazendo pra você ir livrando cada vez mais tempo mas qual que é o objetivo disso no fim das contas né você pode ir num caminho onde a imobiliária funciona e cresce sem você e você só ganha dinheiro disso maravilha muito legal ou você pode fazer de uma maneira onde você passa tempo pra fazer o que você quer entendeu então cara vai que você você é um corretor de imóveis e tal aí você foi abriu uma imobiliária e tudo mais aí cara começou a ficar muito na gestão etc e cara você começa a sentir falta da corretagem cara se você quer fazer corretagem faz cara começa a atender o cliente você já criou você já criou a tua máquina que tá funcionando e você pode escolher o que você vai fazer com o seu tempo entendeu você pode ou fazer coisas que você acha que são muito boas só que você pode pegar duas, três horas ao dia ali pra fazer o que você quer fazer comigo isso é exatamente com conteúdo por exemplo eu gosto muito de conteúdo então pô a coisa que eu me divirto fazendo que eu acho que eu gero muito valor que é meio que meu fetiche intelectual é esse negócio de conteúdo eu acho muito legal então pô hoje eu pego duas, três horas pra fazer isso bacana show de bola e assim isso vai em N áreas por exemplo essa questão do do dono da imobiliária pô se o cara ele gosta da corretagem se ele sabe que ele tem um processo muito bom de vendas por que que ele não se especializa em capacitar por exemplo também a equipe entendeu aí ele passa a ser o principal capacitador da equipe o cara que dá os treinamentos a mulher que dá os treinamentos então isso é muito verdade cara você conseguir achar ali o que brilha teu olho vai fazer com que fique muito melhor se você conseguir passar tempo fazendo as coisas que você se diverte pô no trabalho sua vida vai ser muito melhor entendeu com certeza no fim das contas a gente tá aqui pra ganhar dinheiro tá mas cara todo mundo tá aqui pra ser feliz também entendeu então cara você tem que passar já que você vai trabalhar o dia inteiro que você trabalha fazendo as coisas que você quer entendeu com certeza pô muito bom cara gostou Dedê eu gostei pra caralho e aí Alê podia aplaudir esse de hoje foi cheio dos papos de coach não mas bom demais sei que o pessoal gosta bastante disso aí também e assim a gente convida mais uma vez aqui cara se você gostou desse conteúdo primeiramente compartilha com seu parceiro lá com sua parceira o pessoal do mercado imobiliário faz o bem pra alguém faz o bem pra alguém compartilha com a sua equipe também com certeza a ideia a gente tá respirando bastante isso essa mesa aqui ela sempre vai trazer novos convidados às vezes vai voltar aqui eu e o Dedê às vezes vai ter um outro amigo a gente vai trazer também pessoas do mercado também né os melhores donos de imobiliário os melhores corretores do mercado vamos trazer com certeza então se inscreve aí no canal nosso objetivo é que esse canal esse podcast seja exatamente o que a gente tá falando que você tem que achar o corte de caminho pra você conseguir chegar no seu sonho e o teu sonho é o corte de caminho é você ver quem já fez e aprender com eles ver o que você pode se inspirar e adaptar pro teu processo então a gente quer tá trazendo aqui o que a gente já sabe agora no começo e cada vez mais a gente vai trazer ideias de outras pessoas o que eles já fizeram o que funcionou pra você conseguir se inspirar absorver tudo isso aí e voar nessa profissão maravilhosa não é isso? é isso mesmo posso mandar uma palinha motivacional claro com certeza num episódio motivacional desse vai lá manda bala maravilhoso uma coisa que todo mundo todo mundo fala o tempo todo é que o corretor ele é um realizador de sonhos o corretor tá sempre realizando o sonho de todo mundo o sonho da casa própria quantos sonhos você já não realizou esse ano corretor dona de imobiliária você que tá realizando esse seu sonho mas e o sonho do corretor? hein? quem que tá falando o sonho do corretor? quem que tá ajudando o corretor a realizar o sonho dele? porque você tá saindo todo dia pra ir atrás do que você quer e pô a gente tá aqui pra te apoiar a gente tá aqui pra falar pra você que você consegue cara você consegue você não tem que ser um gênio você só tem que ser malandrilson você tem que cara entender o que os outros tão fazendo se inspirar e cada vez melhorando cada vez melhorando que você vai conseguir chegar lá é só você colocar pegar toda essa disposição que você tem todo esse trabalho duro que você tá disposto a fazer confiar que o mercado imobiliário é o teu lugar apostar tudo apostar tudo e cara continuar trabalhando e trabalhar nas coisas certas colocar energia de um lado e tirar resultado do outro como é que você faz isso? cara consumindo conteúdo aprendendo quem sabe e é exatamente isso que a gente tá aqui pra fazer pra te ajudar beleza? muito bom pessoal é com essa então que eu encerro mais um episódio aí podcast imobiliária milionária valeu pessoal tamo junto valeu Alê valeu Thiagão valeu pessoal tchau tchau